E aí, comunidade da Zona Sul, nós nascemos e crescemos no meio de gente bamba, por isso que nós estamos na faculdade de samba, 50 anos de barroca, vamos cantar aí! Minha comunidade, solta a voz do cinquentenário da Barroca Zona Sul! Minha comunidade, solta a voz do cinquentenário da Barroca Zona Sul! Onde é o moinho, ele dizia, onde é a flora, poesia, vive o sangue verde e rosa! Sonho sobre as bênçãos de mangueira, eu voltei tua bandeira, de verde e rosa! Se tem bandeiro, o cavaco e o tamborinho, a batucada sempre falou por mim, lá na Vila Mariana, acertei o meu terreiro, a casa é a raiz do partideiro! Se tem bandeiro, o cavaco e o tamborinho, a batucada sempre falou por mim, lá na Vila Mariana, acertei o meu terreiro, a casa é a raiz do partideiro! Se tem bandeiro, se tem bandeiro, a batucada sempre falou por mim, lá na Vila Mariana, acertei o meu terreiro! Se tem bandeiro, a batucada sempre falou por mim, lá na Vila Mariana, acertei o meu terreiro! Se tem bandeiro, a casca, vem relance da tua glória, o jubileu de novo pra comemorar! É a flecha de Ochose, filha de Oté, é uma da direita, abençoada por seu pé! É a flecha de Ochose, filha de Oté, é uma da direita, abençoada por seu pé! Viva o conto nesse céu, a deira tua fé é minha religião! A roca, onde aprendi a ser lamba, é minha vida a faculdade no samba Ser rocinho é muita felicidade no samba, alemão é minha religião A roca, onde aprendi a ser lamba, é minha vida a faculdade no samba Prazer, eu nasci em Sebastião, a memória da canção, que me fez um tabuato Prazer, o sobrenome ter rachado, o sangue se eternizado, fez valer a minha arte Fui aprendi no espaço de cartola, o rei, a minha escola Ser rocinho é cruel e ele dizia, onde agora a poesia vive o sangue vertigosa Sonhos sobre as peças de bandeira, eu plantei tua bandeira, de quem se mora Vambora, vambora, vambora! Se derramei o Caraca e o Camborião, a batucada sempre falou por mim Lá na Vila Mariana, acendei o meu terreiro, a casa e a raiz do bastigueiro Se derramei o Caraca e o Camborião, a batucada sempre falou por mim Lá na Vila Mariana, acendei o meu terreiro, a casa e a raiz do bastigueiro Se derramei o Caraca e o Camborião, a batucada sempre falou por mim Lá na Vila Mariana, acendei o meu terreiro, a batucada sempre falou por mim Lá na Vila Mariana, acendei o meu terreiro, a batucada sempre falou por mim Lá na Vila Mariana, acendei o meu terreiro, a batucada sempre falou por mim Pelo fogo nesse chão A velha porta é minha religião Marroca! Marroca, roda, vende a ser lama É de minha deda, faculdade e ilusão Muita habilidade, meu povo!